Olha só galera, vou mostrar pra vocês um pouquinho da vista de cima aqui ó, da comunidade de Frente 3 que fica no Projeto Jaiba. Hoje eu vou estar gravando um vídeo lá na rua Leotero Costa. Vou levar vocês até a casa da minha irmã, onde que eu fico todas as vezes que eu venho aqui no projeto. No vídeo eu falei que as ruas são todas assaltadas galera, mas nem todas, somente as ruas principais. Quero deixar um abraço aqui pra minha irmã Cida, pro meu amigo Walter, pra Débora, pra Esté, pro Dão, pra o Antônio e o Rodrigo Silva. Um grande abraço aí pra essa galera do Projeto Jaiba e da comunidade Frente 3. Olha só galera, eu passo por aqui, já vim duas vezes aqui. Agora eu estou aqui mostrando um pouquinho do lugar que eu fico aqui no Projeto Jaiba. aqui é o povoado da Frente 3. É uma comunidade que tem aqui do lado de meu caminho. Eu fiz vários vídeos aqui na região e não posso deixar de mostrar aqui onde que eu fico. As ruas aqui todas são calçadas e tem asfalto, né? Menos essa aqui, mas essa aqui logo logo vai estar aí com certeza asfaltada. Vai vir um calçamento pra cá, né? Rua Leotero Costa Aqui na Frente 3. Então eu quero mostrar um pouquinho aqui desse lugar pra vocês. Pelo menos aqui da rua. Vou deixar uma imagem que eu fiz. Pedacinho de um vídeo que eu fiz aí, aéreo. Pra você ter a dimensão aqui. Ver a dimensão aqui do povoado. Tá bom galera? Então é isso. A comunidade aqui não é tão pequena. Ela é grande. Muito. Muita gente, muitas famílias moram por aqui. Na região toda é cercada de fazendas, sítios, né? Sítios. Tem muitos sítios. Muitas chacras. Loteamentos. Tem aqui bastante. Quer saber quanto tá um lote aqui, galera? Vou conversar ali com minha irmã. Aí ela vai poder falar pra vocês. Quanto tá um lote aqui, vocês não vão acreditar. Vem comigo que vocês vão saber. Uma coisa eu falo, viu? O sol aqui é mais quente do que em qualquer região. Daquele lado que eu moro ali, que é o Andaponte. Condado Norte. Marisalândia. Não cheguei nem perto. Aqui é muito quente. Muito quente mesmo. O bom daqui é que tem muita água. O pessoal fala que não... Teve comentário aí, a pessoa falando que a água daqui não são... Água tratada. Mas é assim. Água tratada. Confirmei hoje aí. Ó, galera. Aquela rua lá. Aqui é uma rua Leotero Costa. Aquela outra rua que atravessa lá já asfaltada. Daquele lado de lá. Aí da direita. Que beleza, hein? Mulher trabalhadeira. Essa guerreira, viu? Vai conhecer a minha irmã. Hoje eu já conheci melhor a minha irmã. Ela é minha irmã por parte do meu pai. E ela mora aqui, ó. É uma batalhadora, né? Tem os filhos... A filha dela que mora do lado de lá. Né? Mora em outra residência. Ele trabalha aí no plantio de bananas. É nosso amigo Walter. Gente boa. E a Debra. E a filhinha dela. E aqui mora a minha irmã, a Cida. Vamos entrar pra vocês ficarem conhecendo a casa dela. Olha só. Aqui, ó. Casa simples. Mais... Mais construída com muito amor. A cozinha. Onde que faz aquele... Ei, mulher boa, viu? Essa mulher é gente boa demais. Tô falando sério. Não tô puxando o saco. Tá na vista dela, não. A presença dela, não. Meu Deus. Olha aí. Tô, não. A maioria das coisas aqui é ela que faz, galera. Tanque é ela que assenta. Esse encanamento, tudo. Essas coisas, tudo é ela que faz, galera. Ela... Ela... Então tá ali, ó. A galera tá aqui que vem comigo, galera. Porque quando eu venho pra cá... Vou explicar pra vocês. Eu venho pra cá... E... Eu venho no carro. Então, a viagem é a mesma, né? Eu venho, traz eles aqui. Eles ficam aqui. Eu fico fazendo as minhas filmagens. Porque o objetivo meu é fazer as minhas filmagens... Pra mostrar pra vocês aí. É o meu trabalho que eu prometo pra vocês... Que tá fazendo no canal. É esse. E aqui tem mais aqui, ó. É o... Qual que é o nome dele? É o Flock. Flock. Flockinho? É o Flockinho. Olha ali, ó. A Mel. A Mel tá ali. Olha lá a Mel lá. Tá ali. É porque ela fica amarrada aqui. Porque o moço tá trabalhando aqui. Essa aqui é a... A filha da Débora. Minha sobrinha, a Esther, né? A filha da Débora. E acompanha a gente aí. E aqui tá o Adão. Fazendo um trampo aí, né, Adão? Epa! Beleza? Esse aqui gravou um vídeo comigo ali. Vou soltar. Acho que vai sair primeiro que esse. Vocês vão conhecer um pouquinho melhor. O Adão. A gente deu as voltas aí, né, Adão? Opa! A gente boa. É isso aí. Tá dando uma força pra minha irmã aqui. Muito bem. E é isso aí, galera. Agora sim. A gente vai conhecer minha irmã. Porque ela tá fugindo ali. Vamos lá. Cida. E aí, minha querida? Tudo bem? Tudo. Beleza. Olha aqui. Muito bem. Você tá de parabéns, viu? Obrigada. Tá de parabéns. Obrigada. Porque você é batalhadora mesmo, viu? Você conseguiu aqui a sua residência. Você morava lá no Olhos d'Água, né? Olhos d'Água, do lado de Brejo do Montambau. Pertence à Varzelândia. Você mudou pra cá. E tá muito bem, né? Mais ou menos. Tá mais ou menos? Mais ou menos. Tá com saúde? Saúde. Já sabe. Já tá 100%, né? Porque o resto a gente vai levando, né? Importante a saúde. Muito bem. Eu mostrei ali a rua. Vou mostrar um pouquinho daquele vídeo que eu fiz por cima. O pessoal vê o tamanho, né? Que é. E pena que a gente perdeu aquele vídeo maravilhoso, né? O vídeo melhor. Um dos melhores que eu ia fazer com o drone, eu cometi um erro lá de não dar o play pra gravar. E consegui gravar. Ô, Cida. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Aproveitar que a gente tá aqui, ó. Nesse ambiente aqui, maravilhoso. Ambiente simples, mas é o lugar melhor que tem na onde que é. A humildade é tudo, né, Cida? A humildade cabe em qualquer lugar. Porto domínio, trabalhador. Trabalhador. É isso aí. Cida. Me fala aqui. O pessoal vai perguntar. A água daqui é tratada? Sim. Tratada a água. Vem do rio, faz o tratamento. Muito especial a água aqui. Porque teve pessoas que comentaram que a água não é tratada. Como é que vai tomar a água do rio que vem direto? A água lá não é limpa, né, Cida? É tratada, sim. É tratada essa água. É tratada essa água. Ela vem aqui tratamento. A água que tem aí para o chacramento aí, acho que não é tratada não, né, Cida? Só que eles vêm buscar água aqui, né? Da onde? Tem um lugar aqui que a água não vai tratamento lá, mas só que eles vêm buscar água aqui, né? É. Algum lugar aqui na... Olha pra cá, Cida. Na área, nas áreas, tem um lugar aí nas áreas que não tem água tratada. Aí você pega aqui... E leva. E leva. Pois é, o negócio é esse. Porque a água aqui da comunidade Frente 3 é tratada. Em todos aí, NH2, NH1, né? É. Lá já tem tratamento. Todos tem tratamento. É o mesmo tratamento que nós usamos aqui, mas nos outros lugares tem. Pois é, tá esclarecido aí, galera. Aquilo que tinha dúvida que a água não é tratada. Aqui tá uma moradora aqui. O Adão também, a prova em si, né, Adão? Positiva. É o tratamento total que dá água, né? Completo. Ela passa por três processos aí no rio. Três processos? Olha, três processos pra chegar até aqui. É uma água bem... Cuidada. Isso. É uma água pura. Agora aproveitar... Vamos ali, Cida? Vamos mais pra lá um pouquinho pra nós conversar ali, Cida. O vídeo vai ficar bom, viu, Cida? Eita, maravilha, hein? É por isso que eu vim aqui gravar uns vídeos aqui pra... Pra mostrar pra galera. Gente, não repara, porque aqui é tudo... Simples, galera. É, o forno aqui, ó. Já fez uns biscoitos ali, galera, ó. Biscoitos, ó. Olha aí, que maravilha. Tá vendo o forninho aqui pra comer um biscoitinho. Minha irmã fez um biscoito ontem, né? É. Ela fez um biscoito. Ela já fez ontem. É isso aí, minha irmã. Deixa eu perguntar pra vocês dois aqui, ó. Se você quiser responder aí, um de vocês responde aí. É... Quanto que tá o lote aqui? Aqui tem até de 10. 5, 10 mil? 10, 5. Lote sem casa, né? É o lote, só o lote. É o lote. 5 mil a 10 mil. Você comprou a casa toda, por quando? 70. Você pagou 70? A casa sua grande? É. Toda murada, na Serango. Toda murada. 70 mil. E a casa aqui tem um salão aí, é, 10 por 21 de largura. 10 por 21. Salão muito grande. E ela tem uma capacidade, assim, uma casa de 4, 5 cômodos. Muito grande, né? É um lugar que... E o terreno tamanho? O terreno ele dá 22 por 10 de largura. Toda construída a casa? Toda construída. 70 mil. Aham. Então é isso aí, galera. Muito bom. É isso aí. O resto aqui, emprego tem, né? O pessoal trabalha... Tem aí a refinaria de petróleo, né? Tá chegando aqui a refinaria de petróleo, né? É, tem a refinaria de petróleo, tem o gás, né? Nós temos aí a Vale Doce, né? Tá chegando. Tá chegando também a Vale do Rio Doce, né? É, a Vale do Rio Doce. E também tá aquela... Tá expandindo aqui bastante, é o painel solar, né? Painel solar. É isso aí. E empregou quantas pessoas aqui? Fica ali, Cidê. 400. 400 pessoas? Uhum. Foi empregada... Aqui no projeto é 400 pessoas. 400 pessoas. Isso faz tempo já? Não, isso é muito tempo não. Eles começaram a trabalhar aí. Tá firme aí abriu pra agora, ficou. Pois é, então. Tá chegando as coisas pra cá, tá melhorando mais ainda. A mulher do Sobre meu falou que 400 funcionários trabalham lá. Tem de Jair, tem de... Muito bom, né? O projeto... O lugar vai crescendo, vai ficando... Muito importante, né? O emprego é tudo, né? É, pra todo mundo, né? Que faz parte dessa... Desse projeto Jairgo aqui, que... Todo mundo tem assim uma condição de viver melhor, né? Isso. Fartura de frutas, essas coisas assim, tem demais, né? É mesmo. Então aqui é bom que tem os rios aí, as lagoas, tem água encanalizada, tem o projeto aqui. Você pode comprar uma chacra também. Como é que fala? É chacreamento? Não, chacreamento não. Lote. Loteamento. Ali pra trabalhar? É, eu compro a área, a área de 5 hectares. A área de 5 hectares, né? A 70 mil a 100 mil você compra um, né? É. 70 mil. A área de 5 hectares. 5 hectares, você compra aí por 70 mil já com o rigamento pronto pra trabalhar. E sem... Sem rigamento, área seca que eles falam, né? É, sequeira. Sequeira, né? Você compra aí até por 25 mil? Sim. É. Essa faixa toda aí. 5 hectares. Isso, tudo de 5 hectares. Hectares, né? Eu acredito que... Eu quantos anos morar em São Paulo? Agora, depois de 45 anos, eu estou voltando aqui pro Norte de Minas. O Adão só veio aqui passear, depois ele deu uma volta aqui, gostou demais do lugar. Já comprou uma casa. Comprou uma casa, já comprou um lote. Já comprou um lote e só vai lá em São Paulo buscar a mudança, né, Adão? E vender a casa lá e vir pra casa. Você já... Naquele vídeo lá, depois daquele vídeo lá, lá do Alambique, né? Do nosso amigo Ismael. Lá você falou tudo. Nossa, é. É, não, depois você está explicado por lá. Adão, muito obrigado aí, viu? Valeu. Então, qualquer dúvida que tiver, o pessoal deixa nos comentários lá. Obrigado, Cida. Deus abençoe. Dá um like aí pra ele, viu, gente? Ajuda meu irmãozinho aí. Você sabe o trabalho que dá, né, Cida? Você viu, né? Trabalho danado. Oh, meu Deus. É isso aí, né, gente? Eu tenho que agradecer também. Eu tenho que agradecer também o pessoal que me ajudou lá, né? Que fez o... Que deu lá o... Como é o nome lá do negócio? Não, não, não. É o pessoal que me ajudou. É o... Patrocinadores. O patrocinador lá, que me ajudou lá. Eu já falei no outro vídeo. Está bem explicado. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Ismael. Você está ajudando. É isso. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Deus abençoe a todo mundo. Outra vez a gente faz um vídeo diferente, né, Cida? É. Valeu, minha querida. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Falou, Adão. Obrigado. Com Deus, Nabi. Obrigado.